E aí pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Itonilda, criei esse canal aqui para tentar de alguma forma te ajudar a investir um pouco melhor e no vídeo de hoje eu vou te falar aqui como eu investiria os meus primeiros mil reais se eu tivesse começando hoje. Eu vou falar aqui com base na pouca experiência que eu obtive no mercado ao longo desses três anos que eu invisto na Bolsa de Valores. Muita gente que começou a investir recentemente está perdendo dinheiro em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ações americanas. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar uma visão minha de como eu diversificaria mil reais se eu tivesse começando hoje. Lembrando que nada é recomendação de investimento, sou apenas uma pessoa comum aqui compartilhando conhecimento com vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui para você sem falta. Como eu falei, muita gente está perdendo dinheiro e para vocês terem uma noção de como as pessoas estão perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, eu resolvi mostrar algumas coisas importantes aqui. Quem investiu na Magalu em junho de 2021 perdeu mais de 85% do valor investido. Ou seja, se você tivesse investido mil reais lá na Magalu há um ano, hoje você teria exatamente 140 reais. Olha que louco. Vamos pegar outra ação que virou modinha aí nos últimos dois anos, que todo mundo estava comprando desesperadamente, recomendando, que foi o Banco Inter. Se você tivesse colocado mil reais no Banco Inter há um ano, hoje você só teria 160 reais. Teria perdido mais de 84% em apenas um ano. Outro exemplo clássico aqui é a Oi também. Se você tivesse colocado mil reais lá em 2018 na Oi, você só teria hoje 170 reais. Eu coloquei aqui esse exemplo da Oi num prazo de 5 anos, porque muita gente fala, ah, mas investe agora e só pensa no longo prazo, que no longo prazo tudo se resolve. No longo prazo nem tudo se resolve. Às vezes as empresas aí passam 10 anos caindo para depois quebrar de vez. E aí você vai ficar com o seu dinheiro ali esperando tal longo prazo chegar e ele nunca vai chegar e você vai perder todo o seu dinheiro que você colocou ali naquela ação. Então muito cuidado quando você for escolher ações, fundos imobiliários, alguma coisa para investir. A primeira lição que eu quero mostrar aqui, depois de ter mostrado a Magazine Luiza, Banco Inter, Oi, dentre outros exemplos que eu também teria aqui, mas vou mostrar só esses três porque são os mais conhecidos. Então a primeira lição é não escolher ações modinhas que todo mundo está falando. Eu tenho um vídeo aqui no canal bem simplificado onde eu ensino como você saber se uma empresa é boa ou não. Eu vou deixar o link aqui na descrição de como você pode analisar uma ação. Outra lição que eu aprendi no longo desses três anos é comprar boas empresas no preço justo. Não adianta você comprar uma empresa boa que esteja sendo negociada muito mais cara do que realmente ela vale. Então é fundamental que você aprenda a saber se aquela empresa, se aquela ação que você está querendo investir, ela está no preço justo ou está mais cara do que realmente ela vale. Eu vou mostrar agora como eu faria, como eu diversificaria os meus primeiros mil reais na Bolsa de Valores. Então eu vou mostrar ativos que eu compraria se eu estivesse começando hoje. Primeiro eu iria investir na renda fixa. Então desses mil reais eu iria pegar 250 reais e iria investir no Tesouro Selic. Para quem é bem iniciante aqui, se você comprar um título do Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro para o governo e ele vai te pagar juros por aquele dinheiro que você emprestou. Então eu pegaria 250 reais, colocaria no Tesouro Selic e eu iria receber juros que o governo iria me pagar. Aqui são alguns títulos que estão disponíveis hoje lá no Tesouro Direto, que o governo está oferecendo. E o que eu escolheria seria esse, qualquer um desses dois aqui, ou Tesouro Selic 2025 ou Tesouro Selic 2027. Note que o preço unitário ali, o preço mínimo de compra é 116 reais. Aqui existe um vencimento, tá pessoal, como vocês podem ver aí, Tesouro Selic 2027, mas o resgate pode ser imediato. Só tem esse vencimento aí mesmo por questão de organização lá do pessoal do Tesouro. Agora eu compraria duas ações, pegaria 250 reais desses mil reais também e compraria duas ações, ações da empresa Taesa e ações da empresa Itaúsa. A Taesa tem código de negociação em bolsa de valores TAEE11 e é uma empresa de transmissão de energia, então é uma empresa do setor perene que trabalha aí com a transmissão de energia elétrica. A Itaúsa, ela tem código de negociação ITSA4. A empresa Itaúsa, ela é dona de parte do Itaú, parte da XP, parte da Alpargatas, dentre outras grandes empresas. Com essa quantia de 250 reais, daria para eu comprar mais ou menos 3 ações de Taesa e umas 10 ações de Itaúsa. E para quem é bem iniciante, essas empresas, como por exemplo essas que eu falei aqui, Taesa e Itaúsa, ao longo do ano, elas separam parte do lucro que elas tiveram e mandam para a gente, para os acionistas. Então se você tiver comprado alguma ação da Taesa ou da Itaúsa, você vai receber aí ao longo do ano alguns dividendos e alguns juros sobre capital próprio. E a terceira parte aqui, desses mil reais, eu pegaria 300 reais e iria investir em fundos imobiliários. Eu gosto bastante dessa classe de ativos. Não abro mão de ter fundos imobiliários em carteira, acho um ótimo negócio. Nessa classe de fundos imobiliários, eu investiria em dois ativos a princípio, o VISC-11 e o XP-LG-11. O VISC-11 é um fundo imobiliário de shopping, ou seja, ele tem vários shoppings que estão distribuídos em vários estados aqui do país. E dentro desses shoppings, como a gente já sabe, tem lojas, escritórios, negócios. As lojas e esses escritórios, elas pagam aluguéis para o VISC-11 e o VISC-11 distribui para a gente em forma de proventos todos os meses. Então, se você tiver uma cota aí do VISC-11, todos os meses você vai receber aluguéis dessas lojas na sua conta. E o XP-LG-11, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. O setor está crescendo muito aqui no país. E galpões logísticos nada mais são do que aqueles galpões que as empresas, como, por exemplo, Magalu, Mercado Livre e Amazon, elas alugam esses galpões para armazenarem produtos e aí elas pagam mensalmente aluguéis para o XP-LG e o XP-LG distribui esses aluguéis para nós cotistas. Resumindo, se você tiver fundos imobiliários aí, por exemplo, esses dois que eu falei, VISC-11 e XP-LG-11, você vai receber aluguéis dos galpões logísticos e dos shoppings todos os meses. E a última parte aqui, para completar os nossos R$1.000, eu separaria R$200 e compraria um ETF chamado IVV-B11. O IVV-B11, ele é um ETF que ele compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Google, a Coca-Cola, a Nike, a Apple, a Samsung, a Adidas, Facebook, a Amazon. Com apenas R$200, você já consegue se expor ao lucro dessas grandes empresas lá dos Estados Unidos. E esse ETF, que tem código de negociação em Bolsa IVV-B11, você consegue negociar aqui mesmo na nossa Bolsa de Valores. É um ótimo início para você se expor ao dólar e se expor a essas empresas americanas. Beleza, pessoal? Então, eu investiria dessa forma se eu estivesse começando hoje com R$1.000. Resumindo aqui, seria R$250 no Tesouro Selic, R$250 na Taesa e na Itaúsa, na parte de ações. Na parte de fundos imobiliários, VISC-11 e XPL-G11. E na parte de dólar ali do exterior, empresas americanas, eu investiria R$200 no IVV-B11. Bom, o recado do vídeo foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.